Música Olá, bom dia, são 9 horas e 55 minutos. O Boletim Tempo manhã desta segunda-feira já está no ar. Na manhã de hoje, duas empresas de ônibus pararam aqui na capital. Apenas 10% dos coletivos circularam. As informações com o repórter Danilo Alves. Então, foram duas empresas que paralisaram as atividades na manhã desta segunda-feira e pegaram os usuários de transporte coletivo de surpresa. Tudo começou por volta das 4 horas da manhã. As empresas São Pedro e Vega paralisaram as atividades por conta do atraso do salário que era para ser pago na sexta-feira. Depois de uma negociação com o sindicato, eles voltaram as atividades por volta das 6 horas da manhã. Hoje, as duas empresas operam com 218 ônibus, sendo 13 linhas para a Vega e 17 para São Pedro. Eu volto com você no estúdio. Nesse domingo, a eleição para conselheiros tutelares foi realizada em 143 escolas aqui da capital. Muitos eleitores tiveram problemas na hora de votar. O pleito começou às 8 horas deste domingo e se prolongou até às 5 horas da tarde. O movimento de eleitores em relação às votações de 4 de outubro, cancelada por supostas fraudes, foi bem mais tranquilo. Foi uma eleição boa, porque pelo menos a pessoa vai pensar no que possa votar, pensar melhor. Em algumas escolas, os eleitores deixaram para votar pela tarde. Em outras, o número de pessoas caiu pela metade. Dia 4, uma hora dessa, a gente já estava com um número infindável de denúncias e hoje está tudo correndo normalmente. Algumas pessoas estão ligando, mas para saber local de votação, para saber alguma coisa em relação à propaganda imprópria no dia de hoje. Apenas um candidato desistiu de concorrer a conselheiro tutelar. Algumas pessoas tiveram problemas na hora de encontrar o nome na lista de votação. Já procurei aqui, procurei nesse mesmo colégio aqui, que era o Cacilda, a eleição do dia 4 para a conselheira tutelar, eu votei aqui e agora o meu nome não está. Então, desde colocar, não, estão atirando. Para aqueles que não tiveram problemas, a votação foi rápida. Na primeira vez a gente estava dividido por zonas, por sessão, e agora não, eles concentraram tudo por escola. Então, cada sala, cada urna representa uma escola. Isso está facilitando muito nesse processo. Então, a gente tem como estar direcionando melhor as pessoas. No término da eleição, todas as urnas foram levadas para a Arena Amadeu Teixeira. O pleito teve fiscalização do Ministério Público Estadual. Neste fim de semana, mais de 10 mil universitários aqui no Amazonas fizeram as provas do ENAD. Quem não fez o exame precisa justificar a instituição. Caso contrário, o estudante pode se complicar na hora de tirar o diploma. Aqui a meta é pegar a nota máxima, 5. Ao todo, mais de 551 mil estudantes. Em todo o Brasil fizeram o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD. No Amazonas, foram mais de 10 mil alunos de graduação. Para a gente é primordial acompanhar o desenvolvimento dos alunos durante esse percurso de preparação para o ENAD. Porque esse momento é quando eles fazem o exame final que vai certificar a qualidade do curso. Então, para a gente é todo o interesse se envolver com eles, mobilizar, fazer gincana de conhecimento, qualificá-los. Nós tivemos aulas trabalhando em cima disso durante os 4 anos. Tivemos aulão de reforço para ver se a gente consegue esses 5 hoje. O ENAD é obrigatório e o estudante que não comparece fica em situação irregular, podendo, inclusive, não se formar. Os universitários que participam são aqueles que já cursaram 80% do curso. Durante esse período, se organizou, se programou para ajudar os alunos a se prepararem para a gente tirar nota 5. O resultado do desempenho dos participantes deve ser divulgado no segundo semestre do ano que vem. Assim como a nota geral do curso da instituição. Em Parintins, a polícia prendeu um homem que cometia assaltos no centro da cidade. A polícia prendeu em Parintins, nesta manhã, Ivanilso Souza Ramalho, 35 anos. Armado com uma faca, ele tentou assaltar duas pessoas que passavam nas imediações do anfiteatro Amazonino Mendes, o bombódromo, no centro de Parintins. Ivanilso foi dominado por populares. E quando chegou, a delegacia estava muito zangado e xingou várias vezes a equipe da TV em Tempo, SBT, que acompanhou a sua prisão. Não importa, é bem, gente, garçalos. Não me informou, não me fazia com a sua casa. Porra, não te roubei, não me roubei. Não roubei, não. Segundo a polícia, ele tem várias passagens pela delegacia por assalto e roubo. Em Presidente Figueiredo, a polícia prendeu, neste fim de semana, um homem suspeito de furto. A prisão foi na estrada de Balbina. A polícia chegou até Ronilson Gomes Farias depois de denúncias anônimas. Moradores da área reconheceram o assaltante após a divulgação de um vídeo. Nele, o suspeito aparece furtando um celular em uma loja. Ronilson confessou o crime e foi encaminhado ao 37º Distrito Integrado de Polícia. A polícia militar de Lábrea prendeu em flagrante, neste sábado, Orilon Rodrigues da Silva, de 25 anos, acusado de tentativa de estupro. Ele, que era ex-padrasto de uma adolescente de 14 anos, invadiu a casa onde ela mora, entrou no quarto e tentou abusar da menor. Orilon ainda agrediu a menina com o capacete, que ficou com o rosto todo desfigurado. O atual padrasto da vítima ouviu o barulho e acionou a polícia. Orilon foi encaminhado à delegacia do município e a adolescente ao hospital da cidade, onde segue internada em estado grave. O centro de Manaus ganhou mais uma feira. Agora, todo domingo, na rua Miranda Leão, cerca de 80 permissionários saem da galeria dos remédios e colocam os produtos na rua para atrair clientes. É na tática da promoção que a Amadeu espera que o faturamento de fim de ano aumente. Eu levo meus clientes lá dentro da minha loja, a loja 21. Mas aí eu faço uma promoção lá para divulgar mais aqui a nossa feira. 80 permissionários tiraram seus produtos da galeria e colocaram aqui na rua. A ideia é essa, transformar a Miranda Leão em uma grande feira. Foi um pedido dos próprios permissionários e a prefeitura atendeu e está apoiando o evento. É fazer com que a população conheça o espaço, conheça o shopping, o shopping é aberto também aos domingos. E a população possa transitar e fazer a sua compra de Natal. Essa já é a segunda edição da feira e a primeira que Franja vem visitar. Ele veio mais para pesquisar e gostou do que viu. No momento eu não estou comprando, estou só olhando. Já o turista do Rio Grande do Norte trouxe a família para tomar café. Mais uma opção para os domingos. Boa opção para a gente. Cidade grande, muito bonita. A feira é maravilhosa, tem de tudo, tudo você encontra aqui. Muito bom. Dona Francisca reclama das poucas vendas. O faturamento tem caído. Mas a feira, segundo a permissionária, veio para dar um up no bolso. Ela fica aqui no centro todos os domingos até a última semana de dezembro, com promoções, atrações musicais, um incentivo que muitos precisavam. Pode ser que daqui para frente vai melhorar, né? A gente espera, né? Melhorar mais. E agora vamos falar de esporte. Começou nesse fim de semana a segunda edição da Copa Interbairros. O objetivo da competição é expandir o futebol aqui na capital. E olha que a entrada é bem baratinha, apenas 5 reais. A ideia é descobrir talentos do futebol amazonense. Em campo, uma partida bem disputada. E o primeiro gol saiu logo no início. Amigos do Jean no ataque, boa jogada entre Eric e Guigui e 1 a 0 no placar. Aos 15 minutos, o Panair ainda tentou empatar. O segundo tempo voltou e o time da Panair dominou a partida. Eles tentaram. Teve até carimbada na trave. E o empate veio nessa cobrança de pênalti. Fim de jogo. Panair 1, amigos do Jean também 1. A maior dificuldade que nós encontramos foi o gramado, muito alto. Sem tratamento, não cortaram o gramado. A equipe, nossa equipe leve. Faltou realmente um pouco mais de habilidade dentro do próprio jogo, mas foi um jogo bom. Nossa equipe era bastante superior. Trabalhamos bem a bola, mas não descuido de bola para lado, conseguimos levar um gol ali. Mas isso aí, meu jogo ainda é competição. Vamos trabalhar para a semana que vem ver se consegue resultado positivo. A gente está treinando há vários tempos agora. Há dois meses que a gente vem treinando para tentar fazer um campeonato, campeonato longo. Que tem duas fases, a primeira fase é de grupos e a segunda é de mata-mata, onde não pode haver erros. E a gente está preparado. O campeonato, que vai até abril de 2016, tem um diferencial de tempo. As partidas são realizadas sempre em 40 minutos, divididos em dois tempos de 20. Nessa fase agora é entre o bairro e depois sim, eles vão se confrontar bairro contra bairro. Então por isso que a Copa é Inter-Bairros e o nome da taça é Rolinha. Porque é o nome de um craque que nós tivemos no passado e é isso que nós queremos ter. Uma memória esportiva para projetar o futuro. 10 horas e 4 minutos. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco às 11h05 no programa agora. Um ótimo dia para você. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho